Todos nós já vimos aqueles filmes de desastres de invasão alienígena que terminam com os humanos irremediavelmente derrotados de alguma forma derrotando aquelas criaturas, parecidas com insetos em suas naves espaciais futuristas, após o que os mocinhos e moças ficam em meio aos escombros e destruição, juram lealdade à bandeira e falar sobre a longa e difícil reconstrução que temos pela frente. Bem, o que resta da Terra está salvo, de qualquer maneira. Matt, um cara do Bastam com sotaque do Bastam, está triunfante nos degraus da Casa Branca. O único senador sobrevivente Catrite Lamar, Dana Carvey, declara a Matt o novo presidente e ele próprio VEP. Matt coloca o anel de puxar a granada no dedo de Lucy, tornando-a a futura primeira-dama. O líder alienígena sobrevivente, general Achatrax, Phil Lamar, está preso. E todos eles viveram felizes para sempre, sem água limpa, eletricidade ou internet, e há um cheiro muito ruim em todos os lugares. E muitos dos tesouros da sociedade estão queimando lentamente em um incêndio em um museu em andamento. Depois de estabelecer essa premissa de alto conceito e um bando de desajustados, os escritores dedicam seu tempo para construir o mundo mulligan. Ou pelo menos para revelar as verdades incomodas de nosso mundo atual que eles gostariam de falsificar. Um enredo do senso revela que embora as mulheres possam superar os homens na proporção de dois para um após a invasão, as mulheres ainda são frequentemente colocadas umas contra as outras em qualquer sociedade. Outro enredo imagina um mundo em que o dinheiro perdeu todo o valor e os beijos são a moeda principal. Mas um dos personagens principais ainda decide sediar um concerto beneficente sem sentido para as celebridades para se sentir melhor com um fedor inevitável e crescente. O que é sem dúvida uma alusão à atual crise climática. Embora o estado atual da televisão possa ter atingido um ponto de inflexão, não há como negar que o público continuará a ficar mais inteligente. E mulligan é simplesmente o último lembrete flagrante de como é difícil criar uma nova série de comédia, animada ou ao vivo. Ação que é sofisticado e genuinamente engraçado em sua entrega. Em vez disso, o programa adota uma nova abordagem do gênero pós-apocalíptico e o transforma frustrantemente em uma história derivada que parece doa. Mas quem sabe? Talvez se o programa conseguir uma segunda temporada, terá, como diz a sinopse, uma oportunidade de aprender com seus erros do passado e acertar as coisas desta vez. O show é mais interessante quando se inclina para o absurdo de ter um grupo de pessoas tentando administrar um país com pouca ou nenhuma experiência. Mas o ritmo lento com que tenta expandir seu mundo sem revelar nada particularmente surpreendente sobre seu núcleo. Conjunto nos primeiros seis episódios pode ser suficiente para os espectadores desligarem o programa completamente. Não é até que alguns dos personagens partam em uma aventura, ala Tesouro Nacional, que a série desenvolve uma intriga muito necessária que poderia se lançar em uma segunda temporada melhor. 20 episódios foram originalmente encomendados na Netflix em 2020, mas pode ser um caso de muito pouco, muito tarde desta vez. Matt se senta no salão oval em frente a um buraco gigante na parede e ao lado de uma geladeira cheia de cerveja quente murmura. Eu deveria ter ficado mais acordado na escola. Ele escreve no quadro branco um monte de coisas que precisam ser feitas, e isso inclui reviver a franquia Velozes e Furiosos. Ei pessoal, o idiota está no comando. Então, o que mais há de novo? Matt decide que precisa reunir todas as pessoas inteligentes que ainda estão vivas para que alguém possa descobrir o que fazer a seguir. Os mais inteligentes parecem ser a cientista doutora Farra Brown, Tina Fey, e o historiador Simon Proleal, Sam Richardson, que silenciosamente lamentam que outro cara branco idiota esteja comandando as coisas.